Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Então hoje eu vim falar sobre uma planilha que eu montei para me estar fazendo meus exercícios e acredito que seja conveniente para vocês também. Dia de segunda-feira eu coloquei peito e bíceps, na terça-feira eu coloquei tríceps e costas, na quarta-feira eu coloquei perna e ombro, aí na quinta-feira eu faço peito e bíceps, na sexta-feira eu faço tríceps e costas, e no sábado eu faço perna e ombro. No domingo eu tenho um descanso para estar recuperando o seu corpo para fazer na segunda-feira. Anote para vocês não esquecerem, é muito simples e fácil. Aí o peso máximo é vocês que escolhem, porque cada pessoa vai conseguir pegar o seu peso, então não adianta falar, ah, vocês têm que fazer determinado peso. Lógico que não vamos forçar os músculos para não romper e formar estrias no seu corpo, porque fica muito feio também. Mas, então, esta é a dica. Se vocês quiserem fazer segunda, terça e quarta, aí descansar na quinta-feira, também pode estar fazendo. Aí vocês fazem na sexta e no sábado, e descansa também no domingo. Mas aí vocês vão trabalhar todos os músculos do corpo. E é isso. Deixe seu comentário que eu estarei respondendo. Muito obrigado. Jesus te ama. Fica com Deus.